A multa milionária aplicada ao PL Partido de Jair Bolsonaro deixou apoiadores do Presidente da República ainda mais agressivos. Um deles ofendeu o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e agentes da Polícia Federal poucas horas depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, do PSB, chegava ao hotel em que está hospedado em Brasília quando foi agredido verbalmente por dois bolsonaristas. Os eleitores de Jair Bolsonaro ainda ofenderam agentes da Polícia Federal que foram xingados de vagabundos. Ambos foram levados para a superintendência da PF no Distrito Federal e depois liberados. Um deles estava armado. Esse foi apenas um dos casos que aconteceram com o aumento da violência bolsonarista após a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Alexandre de Moraes multou o PL em R$ 22,9 milhões por litigância de má-fé ao questionar o resultado do segundo turno das eleições presidenciais. Um dia depois de defender os atos antidemocráticos e bloqueios de estradas por bolsonaristas, o atual vice-presidente, General Hamilton Mourão, que foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul, publicou um post em que tenta justificar a polêmica criada em torno das urnas eletrônicas. Chama as ações do TSE de exageradas. Diz que o recurso do PL, protocolado mais de 20 dias após o segundo turno, não dá ao tribunal o direito de rejeitá-lo imediatamente. E nem de extrapolar com uma multa que chama de absurda em inquérito notadamente ilegal. Para Mourão, tudo não passa de vingança de Alexandre de Moraes. A imprensa internacional também deu destaque à tentativa de Bolsonaro e do PL de atrapalharem a transição de governo. Para o New York Times, a ação do PL foi uma ave-maria, uma expressão do futebol americano para explicar uma jogada desesperada no fim do jogo. O jornal americano ainda destaca que o ministro Alexandre de Moraes, do TSE e STF, se tornou um dos mais proeminentes adversários de Bolsonaro. O espanhol El País diz que a justiça eleitoral acusou Bolsonaro de agir com má fé. A agência argentina Tellam destacou que o TSE negou o pedido do partido de Bolsonaro para anular os votos. O site da rede francesa TF1 destaca a multa de 4 milhões e 200 mil dólares, equivalente a 22 milhões e 900 mil reais, aplicada ao partido de Bolsonaro por má fé. O PP e o republicano, os partidos que fazem parte da coligação que apoiou o presidente Jair Bolsonaro na eleição, e que, portanto, também tiveram recursos do fundo partidário suspensos, se manifestaram. As siglas alegam não ter nenhuma ligação com os questionamentos e afirmam reconhecer o resultado da eleição. Em nota, o presidente do PP, Cláudio Cajado, disse que o partido apresentou um recurso para que seja excluído da multa. O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, também afirmou que deve recorrer ao TSE. Ele diz que não foi consultado pelo PL e, se tivesse sido, teria se posicionado contra a ação. E que o partido reconheceu o resultado das urnas logo após o segundo turno. Eles são políticos, em sua maioria, PP, PL, republicanos, que estão interessados na sua própria agenda. E menos interessados nesses afogos ideológicos radicais que o bolsonarismo representa. Isolado politicamente, Bolsonaro recebeu hoje os comandantes das Forças Armadas no Palácio da Alvorada. Após o encontro na Alvorada, a assessoria do presidente informou que está prevista a participação dele em um evento na Academia Militar das Agulhas Negras no próximo sábado. Me impressiona muito a rapidez com que o bolsonarismo está se tornando um movimento muito minoritário, extremista e sem apoio de nomes políticos. E mesmo os comandantes das Forças Armadas, que já se alientaram que estão dispostos, estão só aguardando a equipe de transição do governo Lula, Alckmin, entregarem os nomes dos novos comandantes das Forças Armadas para efetuarem as trocas.